E depois de dois anos sem atividades presenciais, os sons voltam a tocar no Vale. É o Festival Internacional de Inverno da UFSM que reúne professores, estudantes e a comunidade em uma semana repleta de cultura, gastronomia e música. É uma troca de experiências muito grande. Os alunos que vêm para cá passam por uma seleção para inscrição através de vídeo e ele tem contato intenso durante uma semana com professores que vêm de centros de excelência do Brasil e do exterior, universidades, conservatórios. Então essa troca de experiência nessa semana intensa aqui em Vale Vênito é muito boa. O evento recebe músicos brasileiros vindos de diferentes estados e também de outros países, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos e Alemanha. Com certeza é uma experiência única, principalmente para estudantes de instrumentos no interior do estado. É uma oportunidade de a gente estar em contato com professores de fora do país e também de professores de instrumentos renomados aqui do nosso próprio país. É uma experiência com certeza engrandecedora para todos nós. São conhecimentos novos, troca de experiência com gente nova, aprendendo coisas novas e podendo mostrar um pouco do nosso trabalho também para o pessoal que vem de fora. Este professor americano participa do festival pela primeira vez e confirma. Aprender e ensinar em um lugar como este faz a diferença. Aprender e ensinar é maravilhoso. Você não podia pedir para um lugar mais bonito para ser. O montanhas, as plantas, as flores, o alimento foi ótimo. Mas, realmente, é sobre os estudantes que estão aqui e o quão maravilhoso eles são e o quão muito eles praticam e trabalham muito. Eles estão constantemente tentando melhorar e foi um prazer para trabalhar com eles. E aqui, a música não é só para quem está aprendendo algum instrumento e quer se tornar profissional. O Festival Internacional de Inverno da UFSM promove ações que vão desde concertos gratuitos e abertos ao público até oficinas de música para crianças. Junto à programação do Festival de Inverno, também acontece a Semana Cultural Italiana, com jantares típicos e apresentações artísticas. O Festival Internacional de Inverno da UFSM promove ações que vão desde a 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 UFSM